Música Cindy Crawford e Randy Gerber celebraram esta terça-feira 20 anos de casamento e fizeram transbordar o amor nas redes sociais. O casal assinalou as duas décadas de união com umas férias românticas e partilharam alguns dos momentos mais carinhosos nas redes sociais. A supermodelo, de 52 anos, recordou também uma foto tirada no dia do casamento pela lente de Arthur Eugurti. Há 20 anos atrás. Não podia ter escolhido o homem melhor para fazer isto de partilhar a vida com alguém. Amity, escreveu na legenda da imagem. Pais de dois filhos, Kaya, 16 anos, Presley, 18 anos, Cindy e Randy são dos casais mais adorados pelos fãs e, ao longo dos anos, têm se destacado pela complicidade que não conseguem esconder. Clique nas imagens e recorde alguns dos momentos em que a dupla deu nas vistas. Clique nas cenas de 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 cenas. Tchau, tchau.